Mega Mamute, um mundo gamer do seu jeito. Ele atira automático, então dá uma olhada. Mas você controla muito, chega aqui perto, beleza, pega as moedinhas que são muito importantes. Então você tem que ficar ali perto das pessoas para poder atirar nelas, porque eu tiro automático. Então, estou atirando esse cara aqui, atiro para pegar a moedinha, você viu que eu fugi já do morteiro. Daí, dá para chegar aqui perto, fugindo do morteiro, olha o slow motion, massa demais, de novo o slow motion. Daí tem umas armas, olha, eu estou com um tirinho ruim, agora estou com metralhadora, dá uma olhada. Ae, ficou bem mais rápido, está vendo que eu clico aqui né, fica branquinho na tela. Onde que eu clico para ele movimentar do jeito certo. Daí eu tenho que usar, agora está bem tranquilo, daqui a pouco vai ficar meio frenético, você vai ter que usar muitas coisas, olha, o bônus ali. Eu posso comprar umas armas, deixa eu comprar tipo lança-chama para você ver. Eu tenho várias moedas já acumuladas, olha lança-chama, ele mata rapidão os caras, olha, com um tiro eles já matam uns três caras aí, viu. Ficou com uma cara do morteiro, opa, está vendo esse avião? Dá para fugir do tiro do avião, está indo muito bem né. Olha, olha, uia, quase. E essa, olha que corre, pula. Não, ah! Consegui pular. Nossa! Esse dinheiro ele é transformado em muitas moedas também. Está ficando frenético. Olha, você viu que tinha umas bombas no chão, tipo bombas navais, e funciona da seguinte forma, quando você tá perto de alguma coisa ele atira, só que assim, as vezes se tiver muito frenético, olha, vou pular bomba, as vezes se tiver muito frenético ele vai escolher pra quem que ele quer atirar, então as vezes ele não atira na bomba que tá na sua frente, então você tem que desviar, vou escolher Shotgun aqui que é uma arma bem legal. E tem um negócio de poker também, vamos ver se consigo desbloquear aqui, levei um tiro já em, olha o meu coração lá em cima, são três corações, eu to meio aqui na frente do coração, olha, um o do bônus, beleza, dependendo, não, deve ter mergulhado, dependendo da fase aparece um, olha, olha, submarino, não, chegou mais perto disso, algumas fases saem umas moedas de poker, umas fichas de poker, daí no final do jogo você joga poker, e se você conseguir uma pontuação boa no poker, você ganha umas moedas, ou ganha vida, ou ganha sei lá o que, vamos ver se aparecer poker aqui, não, e explodi tudo, eu to jogando offline aqui pra não me incomodarem com o whatsapp, mas se você jogar online, assim que você morre, você pode assistir um vídeo e continuar com mais uma vida, é uma boa tática pra você, é uma boa tática pro jogo também, então ó, tem umas missões, ganha 300 moedas em um único jogo, ou ganha 3 mil pontos sem esferir, que eu fiz agora, então eu jogo com uma arma metralhadora, tá, então eu já vou ganhar o bônus aqui, 100 de moedas por ter completado esse bônus, e quando eu passar isso eu vou pro nível 6, passar de sargento chefe, tá, eu não quero agora isso não, então vamos pra loja aqui, ver que dá pra gente comprar, dá pra você jogar com a menininha também, dá pra você comprar com dinheiro algumas coisas, ó, vou pegar a menininha, veículos, ó, tem 7 mil moedas, opa, dá pra ganhar tubarão branco por 2.500 moedas, é esse mesmo, não tem desvantagem, vai, eu dei uma jogadinha no final de semana e peguei um monte de moedas, haha, beleza, armas, vamos ver se tem pra comprar alguma, pistola melhorar, metralhadora, vamos melhorar a espingarda que eu gosto, mais um melhorado, mais um melhorado, beleza, agora a espingarda tá top, pouca grana agora, tá, volta onde quer, ah, volta é onde eu tô, puxa, peraí, vamos ver se dá pra voltar aqui, dá, beleza, eu fiquei, minha cabeça aqui ó, tá bem em cima do botão de voltar, então agora eu tô com a menininha e vou tentar usar a shotgun no máximo, hein, máximo não, mas bem evoluída, ó, cadê a shotgun aqui? Ah, só porque eu comprei a arma não dá pra escolher? Acredito, será que a shotgun é uma das que não dá pra escolher, só dá pra pegar no meio do jogo? E eu tô com o tubarão, cara, o tubarão eu acho que pega as pessoas, hein, olha que massa o tubarão, vamos ver se ele come os barcos, sim, que massa, não tem desvantagem, ele é bem mais rápido, parece, é, não sei se bem mais rápido, vamos ver se come o barco, come, que massa, não tem desvantagem, agora não é o Humboldt, mas é o Hum, tuba, Hum Shark, Hum deve ser de Humble, né, porque ele tira pra todo lado. Cara, o jogo é muito bom, vou dar três estrelas pra ele na Play Store, certeza, e sempre que você vê algum jogo, você vê que tem uma, na Play Store, tem uma qualificação nossa, a gente qualifica e faz uma reviewzinha de cada jogo na Play Store, então é bem comum se encontrar lá. Vai, vai, mostra o negócio do poker, não mostra nunca, isso também não dá, eu vou pegar essa arma aqui, só pra você ver, vou lançar míssel, não é das melhores não, então vai, ó o míssel, ele é meio devagar esse míssel, ao contrário da shotgun que atira pra todo lado, ó, avião, míssel é bom contra o avião, contra um monte de gente assim não, ó, o avião tenta jogar umas dinamites, uns mísseis, ó, não perdi nenhuma vida ainda, hein, o negócio tá ficando frenético, mas, qualidade, ó, você viu que cada cara atira um pouquinho, tem um tirinho de leve lá, vai, muito massa o slow motion, eu quero mostrar pra vocês a parte do poker, será que não vai aparecer a ficha do poker pra mim? Não, isso, ah, levei um tiro, não tá aparecendo a ficha do poker, cara, ah, o míssel que eu vou morrer de propósito agora, só pra mostrar a parte do poker, tá, ver se consigo morrer de propósito, morri, mais um, o que será que vai ter aqui? Tá difícil morrer de propósito, vai, só cair em cima do míssel, vem míssel, ah, o míssel não caiu, vai, deixar o míssel cair, vou em cima dele, não consigo morrer de propósito, aí, morri de propósito, beleza, beleza, agora a parte do poker, você vai ver, quer gastar um, dois cristais pra segunda chance? Não, olha lá, então tá, você bota, eu ganhei uma ficha só de poker, às vezes você não morrer nunca, você fica ganhando mais ficha, então, usar a ficha, hum, ó, tem quase uma sequência aqui, hein, seis, sete, oito, nove e dez, eu vou, bom, vou trocar, vou segurar essas cartas, vou tentar fazer uma super sequência, que é meio arriscado, né, mas, dar as cartas, tchan, sem mão, ganhei nada, mas se eu tivesse ganhado, tipo, um par, alguma arma, ou três pares, eu ganho muitas moedas, um negócio assim, então, mais ou menos isso, vou fechar aqui, Humboldt, um jogo que eu super indico pra vocês, muito bom, super produção, bem feito, você vai se divertir, muito legal, e é isso, espero que tenham gostado muito, vou deixar na descrição aqui o link pra vocês baixarem gratuitamente, esse jogo, um abraço, e até o próximo jogo mobile. Mega Mamute, o mundo gamer, do seu jeito. Game over! Transcrição e Legendas Pedro Negri